Beleza tio, beleza tia, meu nome é Maria Nicole e o meu é Maria Emanuele E tá começando mais um Reagindo a Tik Toks Mas dessa vez tem uma pequena semelhança, não tem, Emanuele? Tem uma diferença, porque hoje a gente vai reagir a duas gêmeas É, né? Se são gêmeas, são duas Muita gente fala delas aqui nos comentários Até chegam a comparar eu e Emanuele com elas E agora a gente vai ver se realmente, qual que é essa comparação aí Que eu tô me comparando com os outros, mas são duas duplas de gêmeos E youtubers Bom, então é isso, bora pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E comenta aí qual a próxima pessoa que você quer que a gente reaja Porque hoje vai ser o Paleta das Gêmeas Ah, jura? Ninguém viu no título Então bora pro primeiro Tik Tok que a gente tem salvado aqui Gente, e já de cara, como vocês podem ver aí Coisas de irmão Não, pera, pera, não, não, tô falando do rosto, da visão da minha delas Do tanto que elas cresceram Ah, eu nunca vou saber quem é quem Eu também, é o primeiro que elas são iguais, né? Porque elas são gêmeas Mas olha isso Nossa, mas elas são gêmeas bem parecidas E gente, elas cresceram muito A briga de pé, verdade Isso é coisa de gêmeo mesmo E a Nicole, a gente adora fazer esse tipo de conteúdo Aí ó, machucou Gente, isso é verdade Realmente Você faz uma briga de pé ali com a sua irmã gêmea E aí você se machuca E aí fica, não, não conta pra mãe Quem sempre se machucou foi a Nicole É, eu sempre apanhava nas brigas Movimento proibida E aí não tem como ninguém chegar perto Nossa Será que isso é mal de gêmeos? Ou é só irmãos mesmo? Mano, se você ficar fazendo assim com a perna Porque daí não tem como ela te bater de volta, né? Só você bate Caraca, isso é verdade Mano, ela desbloqueou uma lembrança Desbloqueou uma lembrança Quer ver? Daqui a pouco uma se machuca de novo Parem de brigar Mano, muito bom Muito bom Real, tipo, eu me identifico em 100% Cara, eu e a Maneli A gente é tão assim De ficar falando rápido e alto E uma, tipo, não ter É que assim, a Maneli a gente se trata bem mal, né? É, o nosso normal a gente se trata mal Daí o pessoal acha que a gente tá brigando Tá conversando A gente tá brigando A gente não tá tão A gente tá brigando É, de novo, eu vou pausar O único momento que a gente não tá brigando Que a gente realmente tá conversando E tem gente chamando atenção Falando pra parar de brigar Exatamente Próximo Tendo crise de risos gravando Quem nunca, né? Era cinco Bem-vindo à nossa clínica Que a pessoa que... Bem-vindo à nossa clínica Verdade Me identifico que ele também Será que ela só fica mais de peito que a gente, né, Manu? Tem um pouquinho mais de peito, né? Que a gente tem uma desprovida de ter até Tem um vídeo até no TikTok da gente, eu não acredito Quantos anos a gente tem que ser, né? Eu entendo a nossa clínica Nunca mais gravou Gente, teve uma vez que eu e Emanuele A gente demorou papo demais, assim, de 20, 30 minutos Pra gravar uma cena de um vídeo Por conta que a gente não conseguia parar Pra ajudar a risada Aqui, ó Clínica psiquiátrica Você vai cuidar da Alicia A Alicia tava pintando um quadro Pode rir, menina Obviamente é o hospital que eu tô Nossa, gente, elas estão muito diferentes Gente, meu Deus, próximo Pra quem falou que era só bater no ventinho e voava Eu não voei Hã? Pra quem disse que era só bater no ventinho e voava Eu não voei Pra quem falou que era só bater no ventinho e voava Eu não voei Mas é uma irmã gêmea? Ah, não entendi A outra irmã gêmea voou Hoje a gente vai mostrar pra vocês como é Irmãos dividindo comida Só tem mais um pedaço Só dividir no meio Se ela fizer o que eu tô pensando Ah, não, mas o seu tem mais Não Olha o tamanho disso Então vamos trocar Não Mas o seu tem mais O seu tem mais Então vamos trocar Mas o meu tem mais Não Mas o seu não é justo É, a gente, a gente chegava a se bater É sério E a Manoel E principalmente a Manoel Ela sempre pegava a comida E colocava inteira na boca Não me dava E eu aqui, ó É, pega a mão de recolha Mas pega a mão muito rápido É, Anissa, mas eu quero pegar um monte Mas pega uma de cada vez Não, eu quero pegar várias Ah, e você paga tudo ali? Eu sei Ué, é tua de não pegar um monte Acontece também Eu vou me dividir Mas tenta ver por peso Mel, de direito Mel, de verdade De direito Mel, de verdade Eu vou ficar imitada Se você tomar tudo Mel Aí, ó Deixou a metadinha Agora deu pra tremer Gente, isso é verdade também, tá? Principalmente comida E eu sempre me ferrava E ficava com a mão Mano, elas têm cara de ser muito alta Tipo assim, muito alta mesmo Elas nem moram aqui, né? Elas moram no exterior Hum, pierces Eu acho que esse é o conche Não é, é o segundo furo Ué Gente Mano, elas muito tranquila Dói sim Mas é que eu nunca fiz O segundo furo com cateto A gente sempre fez dorminha Mano, você dói com a maquininha, galera A cara, a gente tava sem respirar Ui Quando foi a minha vez A moça até falou Respira Porque eu tava atendendo a respiração Eu não queria me mexer Aí foi a minha vez Eu tava um pouco nervosa Gente, nem dá pra ver Tá na minha cara, né? Não mesmo Foi bem de boa Não, se é eu Eu já fico, tipo assim, tremendo Eu não consigo parar quieta Eu não consigo parar de falar Gente, detalhe Enquanto a mulher tá limpando Fazendo a marcação Eu já tô ali, tipo, surtando Gente, eu adoro E a gente achou que ficou Extremamente bonito Extremamente bonito Elas são da onde? Não são cariocas? É sério? Mas olha esse sotaque Mas eu não sei Não Fica esse É normal, gente Ah, ficou uma gracinha Esse concha, ele dói Gente, ele ficou muito feliz E foi isso? Elas fizeram rindo Não Não Meu Deus Essa coisa de gênera Rindo com a chia também Gente, hoje foi muito louca Porque Eu fui Aí furou Aí Eu dormi Aí eu busquei E eu acolho A boca seca Mano, é exatamente assim Quando você sai do centro cirúrgico Gente, eu tô tremendo muito Gente, elas atreveram muito Gente, elas atreveram muito A Niki Ou seja, essa não é a Nicole As duas fizeram o mesmo dia Ah não, eu e a Manel Fizemos dois dias separados Ai gente E elas ficaram roxas aqui A Manel também não ficou É que elas devem ter quebrado o nariz Porque a gente A gente não quebrou Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Começa E no próximo vídeo Cara, mano Fazia muito tempo Que a Nicole A gente não falava igual No fim do vídeo A gente não acertava uma, né Pois é Ou o começo do vídeo Bom, galerinha O vídeo é esse Um beijo Tchau